Sobral é onde a luz fez a curva. Sobral, por exemplo, em 1919, nunca tinha visto um automóvel. Falava com as crianças não chegar perto do carro, não ficar na frente dele, quando ele estava passando, para não ser pisado pelo carro. Sobral! Se anuncia para nós a presença de uma ausência, né? O Albert Einstein veio para Sobral e para o Urbano. Se anuncia 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 para o Urbano.